Pois oi, meu povo, o Zé Guampinha era casado com a Maria Motosserra. Eu não ia chamar a Maria Machadão, mas depois viu a Maria Motosserra, né? Agora, vocês imaginem por que os apelidos Zé Guampinha e Maria Motosserra. Imagine só, da onde veio esse apelido? Aí que certa feita, aniversário de casamento, Zé Guampinha não conhecia motel. Então, levou a Maria Motosserra para comemorar o aniversário de casamento num motel. Olha as encrencas aí. Fizeram-lhe um festão por lá e tomaram-lhe os draguitos no frigobar, né? Dizem que um frigobar cheio de birinites, né? Fizeram a festa e fizeram o que tinham que fazer, né? Na hora de ir embora, a Maria pegou uma toalhinha do banheiro para levar de lembrança. Aqui na saída, cobraram a toalha, né? Cobraram a toalha e devolvessem a toalha. E eu disse, não, não, mas tudo bem, não tem nada. Eu pago a toalha, eu quero levar de lembrança só, é uma lembrança. E o moço do motel, mas que é lembrança coisa nenhuma, isso já é quinto ou sexto, já que essa vadia leva daqui. É bruto, né? E o moço do motel, mas que a gente vai levar de lembrança, né? E o moço do motel, mas que a gente vai levar de lembrança, né? E o moço do motel, mas que a gente vai levar de lembrança, né? Obrigado.